Música Bom dia, bom dia, bom dia Agora sim Hoje nós estamos na posição inversa Eu estou do lado de dentro, sem estar do lado de fora Também não, Chico, nem abriu o portão pra gente Mas o portão é aberto Não, está fechado Está nada Não está encadeado? Está nada, bom dia, Valdomir Não tem nada, olha como é encadeado aqui É só pra enganar a trouxa O que vocês vieram fazer aqui? Quer entrar de carro? Pode chegar aqui, não pode? Pode, ninguém vai sair Abraço de longe Abraço, valeu Chico Escuta, o que vocês vieram fazer aqui, gente? Nós vim fazer uma visita pra um amigo nosso Chico Abelha Vocês estão passeando no meio da pandemia? Não, a gente não veio Espera aí, deixa eu pegar Alexandrino, o que o povo está falando que quer ver sua cara? Alexandrino, cuidado com o desastre ecológico aqui Por causa do que? Escorregar? Aqui, ó Ah, esse aqui, né? É É, esse aí não é o pior Tem uns que são mais Mais resistente? Não, assim, mais melado Esse aí está seco Mais perigoso? É E aí, Chico, como é que está as coisas aí na roça? Ah, aqui está, graça a Deus, choveu, né? Olha aí, está choveu Sentou o pó Olha aí, você quase pisou em cima da mãe de novo Essa graminha aí Pode tirar o sapato e pisou, então Não Aí, ó Ah, tem mais um Tem mais um aqui Nossa, olha Alexandrino, vocês vieram aqui só pra trazer ovo pra mim? Então A gente trouxe ovo e andu e vê você Então tá bom Tá bom? Só que você não vai poder ver inteiro a cara É, não posso ver a cara inteira Nem você vai ver a minha também Mas vamos chegar, vamos chegar Parou de chover um pouquinho, graças a Deus Lá pra lá também está chovendo Fecha aqui, Chico? Não Não precisa não, pode deixar aberto Não, lá está foco, está uma serenando Você já tinha vindo aqui, né? A gente estava com saudade do Chico, devem ver o Chico A gente veio uma vez aqui já Já Essa segunda vez a gente veio aqui É Olha que Chico Eu ia perguntar se vocês gostaram da minha casa, mas você já viu Nossa, eu gostei Quer trocar com a sua? Não, não quero não Não, não quero não A minha tem até piscina, Alexandrino Ah, mas eu não quero Cadê? Ali, olha Olha o buracão ali Olha o buracão Mas quando chove muito, enche d'água Aí a gente só vai ao banho Ah, é ruim, hein? É? Você não fazia isso quando eu era criança? É, quando eu era criança Então Só que aqui a gente ainda é criança Ah, que lindo isso aqui é o quê? Isso aí é neve da montanha, Alexandrina Nossa Linda, né? Aham Aqui não escorrega pra eu cair não, né? Escorrega sim Eu falei pra você trazer bengala, Alexandrina Ah Você lembra o que eu falei? Eu nem lembro Então, era verdade Era verdade Não era brincadeira, não Essa flor é muito linda mesmo Ah, é? É uma... é a flor? É flor isso, né? Ah, que lindo Ela chama a neve da montanha Tem outros nomes, eu não conheço Parece umas pipoquinha Oi? Parece a pipoquinha Pipoquinha? Essa aí eu não conheço Olha Você viu minha horta lá embaixo? Olha que linda Aham Ali é minha horta, Alexandrina Aqui não tem formiga, não? Tem Tem? Tem Ah, mas porque lá em casa disparou assim a formiga, sabe? Então, esses tempos também disparou Nossa E é de noite Sim Quando é de manhã que a gente vê, já tá tudo dormido Já era Credo Quem quer trabalho de dia, né? Limão, sim É, mas é outra trabalho de noite Aquela outra É uma da cabeçona Saúl, velho Ai, cabeceira Ai, sim, sim Ai Aqui tá tudo caindo, Alexandrina Vocês tem limão lá, não? Nossa, tem É, aqui também tem bastante Eu não quero limão, não Não, né? A vida já tá muito azeda Não, lá em casa tem muito limão, cara Aqui escorrega? Aí não, aí não Pode vir Ai Essa casa não é pra você mesmo, não, Alexandrina Tô falando Quero nada Aqui é outra parte da minha horta Ah, sei Essa aqui, ó É Olha meu pé de couve, que lindo Cadê o couve? Cadê? Ali, ó Tá ali Tá vendo lá no meio? Tá lindo Eu jogo meu lixo ali pra fazer composto Aham Aí tem chuchu crescendo Aham Tem aquela chaga que você chama, né? Ah, tá chaga, é Tem bastante Então Oi Eu quero mais outra muda Eu vou pegar pra você depois Dessa amarelinha, porque onde lá é laranja, né? Tá bom Não, mas você sabe que aquelas sementes que eu te dei, eu peguei de vários lugares Então Ah, tá Mas eu vou te dar mais sim, de outra cor Aham Nossa Olha que lindo meu pé de tomate, Alexandrina Mesmo E tem muito tomate aí É tomatão? Não, aqueles tomatinhos O quichitico? Não É aquele O redondinho Não, é o mais compridinho, é o pera Ah, olha o pé da abóbora É, aquele lá é uma abóbora Aqui as coisas nascem tudo sozinha, Alexandrina Não, é que tem muita Tem muita chaga aí, né? Muita chaga A minha eu tive que arrancar de lá Com medo da formiga comer E plantei no vaso Mas eu vou te dar mais muda Olha meu artelo agraúdo, que lindo que tá Cadê? Aqui, ó Naquele Ah, tá Tá vendo? Eu aprendi a usar com você aquilo lá, porque eu não conhecia Então, mas ele é muito gostoso no macarrão Você já fez macarrão com ele? Eu como ele na sala Qualquer comida eu coloco É muito bom Até no chá eu coloco Ele é muito bom Vamos achar Vai andu Ah, andu isso aí? Andu Oh, beleza Deixa aí em cima da mesa, pra você não ter que ficar andando Andu Essa banana aí, se tivesse boa, até eu dava pra você, viu? Ai, eu gostei Essa mesa? Engraçada Essa mesa já veio na casa Ai, já tem na casa Já tem na casa, é Por que você gostou dela? Não, o jeito dela é engraçado Tem uma pedra aqui e madeira aqui É, a pedra eu acho que, sabe, pra cortar carne, essas coisas? É Acho que é coisa pra churrasco Aí é coisa pra não arranhar mesmo É, e pra você já poder limpar, né? É É Mas a gente usa de... É como fala? Põe coisa Isso, de põe coisa Usa de põe coisa Põe coisa E a vista? Vocês não querem olhar a vista? É a coisa mais bonita que tem na casa, gente Aqui, né? Não, aqui É, mas aí tem um muro, né? Mas é bonito também É que a Luciane está acostumado com o negócio de... A prazo, né? Aí você fala A vista A vista... A vista... A vista, ela foge, né? Ela foge de toda vez É, o negócio de coisa a prazo É E eu não caio não, né? Não, você não vai cair, não Só se fosse muito magrinha Pra passar pela fresta Aquelas duas ali É, são as novas, é É Essa aqui é a parte mais legal da casa, gente É, meu, Lucas É, é gostoso A Adriana fica aqui fazendo as coisas dela Aham Aqui, é, mesmo Quando a gente briga, um vem pra cá, o outro vai pra lá Outro vai pra lá Um fica lá É, a cerca é pra um empurrar o outro, é isso mesmo Nossa, mas o limão daqui é grande, tá grande, ó Tá Mas o daqui, ó Valeu lá tudo uma vez só É Você gostou do meu limão, pode ir lá Eu não, lá que tem de onde O chão, agora a gente tá dando pro pessoal da água Ah, é? É, porque o pessoal tá almoçando lá, né? Aham Você tá cobrando quanto almoço, Luciane? Não, almoçando lá na igreja É Não é lá em casa, não Ah, na igreja? É O bairro tá dando pra eles? Não Não, tá fornecendo o pátio, né? Ah, o local Entendi E usando a cozinha da igreja É que agora é o seguinte Em vez de segunda, terça Eu sou igual mineira Eu tenho que formar E quinta, sexta Abastecimento Fica dois caminhões a semana toda De segunda a sexta Dois caminhões Ah, que legal Água direta Contativo Pra não faltar Pra não faltar Beleza Beleza Muito legal Agora tá assim Muita água Vamos entrar, vamos entrar, gente Não, não quero entrar Por que não? Pra quê? Ué Ué, mas você vê a visita de médico? Essa rede não aguenta? Aguenta, pode sentar Não aguenta Ela vai, olha Não vai, Alexandrina Eu tô no rouco aí Aguenta Do chão não passa, Fia Não, mas tá bem reforçado Não, tá bem reforçado Olha, Alexandrina parece uma mulher do deserto Com esse negócio Oi, gente Não adianta eu jogar o beijo Porque não vai aparecer Não vai aparecer Joga a intenção do beijo Então Ah Legal Eu pensei até A gente podia dar os abraços Se fosse o caso Vamos dar Tem muito abraço pra dar Como assim? Com máscara, né? Com máscara Que nem a gente fez da outra vez Ah, tá Vamos dar Vamos dar Porque o povo vai adorar Vão, eles querem, né? Ai, eu já vou ficar aqui na rede É, já fica morando aí, Alexandrina Ai Agora eu vou sentar bem confortável Olha O patrão e a patroa Essa cadeira combinou com você, ô Valdomiro Tudo a ver comigo, né? O mundo tem a ver comigo O mundo tem a ver? Uau Brincadeira Ô, Ale, mas vocês estão cozinhando ou não? Hã? Vocês estão cozinhando, fazendo vídeo ou não? Ah A semana passada a gente fez dois Dois, né? Tá botando no canal? É Fizemos dois Acho que de hoje pra amanhã ele coloca Aham E só, só dois E que receita que você está guardando pra mim, pra nós fazer? Ó Pescoço de boi Pescoço de boi? É E aquela, uma pizza de abobrinha que eu fiz a semana passada Abobrinha italiana E esse pescoço de boi é que eu não entendi, Alexandrina O que é isso? Pescoço de boi? Você compra o pescoço do boi Isso é receita da sua mãe? Não Eu já, eu já fazia assim na casa da dona sinhá Dona sinhá, tá Também, que ela gostava E também eu vi na televisão Por incrível que pareça, eu vi na televisão Ah, a televisão copiou da dona sinhá, né? Outro dia, deve ter sido Deve ter, né? Deve ter sido Era meia-noite eu estava vendo essa receita Aham Meia-noite? Ave Maria É, porque depois que termina a novela, que tem um programa lá Eles fazem programa de culinária dessa hora? Dessa hora Quase essa hora, quase meia-noite Pode ser que eles gravam de dia Eu sei, mas pra passar nessa hora é engraçado, né? É engraçado, é É, porque acho que é pra acordar a pessoa, né? Então Morre de fome E agora também na quarentena, né? Quarentena não Quarentena? Quarentona Sessentona Eu não sei mais nem o que é que é Não, não É quarentena, mas já virou oitentena Oitentena, é Então Daí E tem um monte de receita Aham Eu vou criando da minha cabeça alguma Vou criando da minha cabeça? Não, eu gostei dessa abobrinha Vai ser pizza de abobrinha no disco de arado, né? No disco de arado Vamos deixar o suspense Isso é que fica uma delícia É, pelo jeito que você me falou Vai ficar muito boa Mas não vamos falar como é Não fala como é Pois é, não Senão o pessoal já faz na casa dele Pois é Vamos ensinar a fazer isso É por acabar essa quarentena E a gente faz A gente faz E o pescoço de boi Que vai ficar muito delicioso Isso aí é como na carne? Que é com cenoura Põe cenoura e aquela cebola roxa Mas é na panela de pressão ou não? Não, se quiser fazer na panela de pressão pode fazer Mas depois você pode pôr em outra panela Entendeu? Tá E põe cenoura, batata e aquela cebola roxa Sei É Que todos os cozinheiros falam que é melhor que a branca, né? Melhor que a branca É mais forte, né? Aham É Beleza Já tá bom pra nós Tá bom? Quando a gente tá Não, e tem mais Tem mais? Tem muita É que eu não vou falar tudo agora Tá bom Pra não cabar Eu tô criando algumas das minhas cabeças Então tá bom E você, Valdomiro, o que você anda fazendo? Não, rapaz Eu cuidando da chá, como sempre Aham E de vez em quando fazendo uns vídeos Eu e o Alexandre fazendo uns vídeos E mandando aí, né? Vagá Vagá, faz Vagá Porque nem sempre a gente tem tempo De comprar os ingredientes Que a gente precisa É que a gente não pode tá saindo Não tá saindo, né? Outra coisa que também Sempre tem o netinho dela lá em casa Aham Por causa desse problema Ela tá indo trabalhar É bom, uma criança em alegre a casa Nossa, e ele é alegre Ele é alegre Eu adoro, nossa, é uma beleza É uma beleza Não, eu vou do mesmo Porque ele tá ficando velho Antes do tempo Ah, é? É, quando ele fica velho Mas não parece Não Mas temos cabelinho branco mesmo É verdade Mas não é a memória dele Que é Vai ficar velho antes do tempo É Agora eu vou ficar com meus netos Porque ele diverte Ele conversa com a gente E aí o tempo vai passando A gente não fica pensando só na doença Pois é, eu acho sim Uma criança é vida nova Que tá chegando, né? Mesmo que enche o saco, lógico É Porque tem que dar comida Chora, não sei o que Chora Mas ele nem chora Ele conversa muito Aham Se fizer coisa engraçada Eu falo assim Hoje Eu também não sou tão chato assim Também não Mas ontem eu fui dar banho na galinha Porque a galinha tava chuca, né? Ah Daí o Benjamin falou assim Eu te ajudo, Vardomiro Ele não chama de vovô Vardomiro? Ele chama de Vardomiro Eu te ajudo, Vardomiro Tá bom Aí dei banho na galinha Porque ela tava chuca, né? Aham Daí ele falou Vardomiro, vamos pegar o galo também Não, o galo não O galo tá chupo Eu pensei que ele ia perguntar Mas dar banho sem sabão? Não tem que passar sabão? Não, só faltou e falar isso Tudo ele quer ajudar a gente Ah, que legal Ele fala assim Vardomiro, eu vou te ajudar E ele gosta de ajudar? Ele gosta Nem que ele ponha a mãozinha assim É, mas isso é importante A criança participar da vida Do adulto, né? É, aí ontem ele fugiu um pouquinho Daí O Vardomiro não tava lá Só tava eu Aí ele fugiu um pouquinho Daí eu cheguei lá Onde você tava, Javi? Vovó Eu vou dar banho na tulipa Lá no Na banheira do pato Eu disse Não, não vai não Mas de onde ele tira? Vocês não dão banho em cachorro, dá? Dá Às vezes dá Quando tá sol dá É, quando tá sol dá Pra falar a verdade Tulipa e Zulusi tomam banho Uma vez até hoje na vida É? É, então Porque ela tá Então, essa é a história Cachorro precisa tomar banho? Precisa Ah, esses cachorros de raça sim De raça? Se ficar muito dentro de casa Precisa Se ficar muito dentro de casa, né? É, se ficar muito dentro de casa Precisa Porque chega um tempo Que eles ficam fedidos mesmo Aham Ah, por causa de ficar fedido, né? É, é Porque eu já vi cachorro tomar banho Depois ele vai na pó, assim É, isso Eles gostam disso, né? É, eles gostam Eles gostam de água Eu não sei se tem cachorro que gosta de água Tem? Tem Tem? Tem Tem algum que gosta? Aham, tem A Lito e Zulu mesmo gostam? Eles gostam Aham, eles gostam Ah, eles entram Mas eles entram no tanquinho, não? Não Não Não, mas eu fui dar banho neles E eles ficam quietinho, quietinho Ah, não É Esse não é o que gosta Porque o cachorro quando não gosta Ele dá trabalho Dá trabalho, é E eles não Eles dois gostam É que o Atulipa mais o Zulu Ele é um cachorro, assim Muito calmo, sabe? Aham O Benjamin monta nele O Murilo E eles, ó Nem tá aí Nem tá aí Nem tá aí Não liga Que legal Eles são muito calmos Tem uns que ainda fazem Aham E eles nem isso não fazem Nunca vi um negócio daquele Aham Eu sei Eu acho que eles foram Direto lá Passei pra criança E ficar brincando com eles Legal E vocês O que vocês estão achando Dessa quarentena Pandemia Quando que acaba isso? Ai, Chico Sinceramente A gente tá rezando Pra que acabe logo Mas eu acho que vai demorar Porque isso aqui Tá me irritando já É um saco Andar com isso, né? Agora você imagina eu Com óculos aqui Porque o negócio Fica suado Sobe pra cima e embaixo Sobe embaixo Eu não sei como Que não tá embaçando hoje Mas você viu que o doutor Aquele médico Doutor Doutor? Doutor Flanela Sei lá como é que ele chama O nome dele Flanela? É, não sei como é que é o nome Não sei o que é É um magrinho alto Ele ensinou pra pôr um esparadapo assim, ó Tá vendo, ó Ah, um esparadapo É, o esparadapo Por debaixo do óculos Aí, esse ar que sobe aqui Não vai embaçar o óculos Ah, eu preciso ver como que é isso Então, assista que você vê Não, tipo assim, ó Ele coloca o esparadapo aqui, ó Aqui segurando a marca Ah, segurando Mas, peraí Mas e como que a pessoa Que tem suor e gordura na pele O esparadapo não gruda, né? Não Então tem que limpar bem antes, né? É, tem que limpar bem antes Aí você põe aqui assim Super bom, né? Não, você põe aqui assim Ele ensinou Você põe aqui Aqui, ó Pra segurar aqui, tá vendo? Isso E aí o óculos fica aqui, né? Ah, ele segura em cima do esparadapo E em cima do esparadapo É, ele segura em cima do esparadapo Então, a Adriana fez na minha máscara Ela botou, sabe aqueles negócios Aqueles araminhos Que é pra... Ah, tá Pra fechar saco Aham, sei Ela costurou aqui Aham Então daí eu coloco o araminho Na forma do nariz Sai um pouco menos de ar Mas não é 100% não Também você pode tapando Um negociozinho parecendo uma placazinha Que você aperta e fica aqui assim, ó É, pode ficar sem respirar também, né? Não, mas não fica não Não fica não porque fica em cima do nariz Não, tô falando que se você ficar sem respirar Não embaça Não, se você ficar sem respirar Conseguir ficar sem respirar Você não precisa usar máscara Não precisa nem usar máscara mais, né? Tá morto, é? Ó, vai demorar Essa coisa vai demorar de acabar É Porque o povo também não são cabeçudo Tem gente que é cabeçudo Em vez de usar máscara Nariz e boca Usa aqui de baixo Mas pra quê? Aqui não precisa É pra usar Pra ver que eles estão com frio no pescoço, Alexandrina Então não quer que acabe Às vezes eles têm o queixo sensível Mas quer proteger só o queixo Só o queixo, é Muita É muita gente que usa assim A semana passada Mas como você sabe? Você tá saindo pra rua? Não Eu vejo direto Direto Aí a semana passada A gente foi no tenda Daí lá no tenda Eu tava pedindo pra usar Nariz e boca A bicha Aqui não precisa De coisa E eles davam álcool gel Na hora da entrada Do seu mercado também? Estão dando Estão dando Lá no tenda Estão dando Legal Mas eu já ando com o meu na busca Você anda com o seu? É Álcool gel na boca Eu também ando com o meu no carro Então Eu já ando com o meu E o seu, Valdomiro? Ah, eu ando com álcool gel Ando com esse negócio aqui Fazer o que, né? Pra se proteger, né? Tá certo Ele tem hora que relaxa também Aí eu fico falando Fala Usa máscara, usa máscara Usa máscara Usa máscara Legal Gente, vamos dar abraço então? Vamos Vocês querem mandar alguma mensagem pro povo? Falar alguma coisa que o povo tá pedindo? Não, eu nem vou falar muito não com esse negócio aqui Eu não sei falar, sabe? Não, eu não Ah, fica esquisito falar assim, né? Parece que eu não tô falando nada É, é estranho Quando a gente não vê a boca da pessoa Fica faltando uma parte, né? Dá a impressão do que você fala A mensagem que eu quero mandar é que Deus Fazendo careta pra pessoa Falando assim Quando você tá conversando comigo E você tá me irritando com a sua conversa Fazendo Nossa, me vê Ô, Valdomir, tô roubando seu carro lá Não, fui eu que Vamos lá Vamos ver quem tá roubando o carro do Valdomir Não rouba não, rapor Pega daqui? Ô, chique Vamos lá que o Alexandrinho vai dar mensagem Eu tinha pensado de fazer aqui no deck Mas se está muito chovendo Eu que apertei no bolso aqui É, o meu acontece também isso aí Fala aí, Alê Vamos lá, sua mensagem A mensagem que eu quero mandar pra todos É que se cuide E chame por Deus E reze Continue rezando Igual a Alexandrina faz Eu fico Da meia-noite até as duas Rezando Eu e acompanhando o Delci E pedindo a Deus por todos Pelas crianças Pelos idosos Por todos vocês Que Deus abençoe E que cuide de vocês E que vocês se cuidem também E não use a máscara debaixo do pescoço É pra usar nariz e boca Muito bem Porque se vocês usar debaixo do pescoço Como eu vejo muita gente Não vai acabar isso, gente Cada vez que passa, tá rendendo Porque o povo também não tá se cuidando Né Então a gente tem que fazer A parte de vocês Pra que Deus ajude Que cabe logo isso Eu tenho visto, Alexandrina Você tem razão Eu quando Tenho que ir pra cidade Lá em São José dos Campos É Eu vejo pessoas sem máscara Sem máscara Não pode Não pode E parece que Eles estão querendo aprovar Uma lei nacional Pra todo mundo que sai na rua agora Pelo menos nesses tempos Né Usar direto Usar direto Máscara Direto Direto É Eu acho que É um paliativo Mas É importante É importante E é uma coisa que não é cara E pode fazer em casa Entendeu Todo mundo com um pedacinho de pano Não vai gastar um monte de dinheiro pra fazer Sim Não Um pouquinho pano dá pra fazer Até a minha Silvia fez Com a A Lanhe Como ela não tem máquina Ela fez na mão Ela costurou com a mão Ela costurou na mão E você sabe que cueca de homem é aquela cueca box Dá pra fazer Eu vi Na televisão Tava a mulher Fez o teste também Então Porque não tinha o pano Daí ela colocou a cueca do marido Mas ficou muito engraçado Viu gente Não Fica uma máscara É Ficou uma máscara Mas isso aí não precisa também Porque pode fazer com qualquer pano Entendeu E a medió Se prevenir de que remediar Com certeza Entendeu Então vocês façam isso Usa a máscara gente Não seja a ignorância Não usa da ignorância Dizer Ah eu não vou usar porque não tem a doença Tem sim Ninguém tá morrendo de graça Tá morrendo porque existe a doença Então vamos se cuidar E pedir E chamar por Deus Mas pra Deus ajudar A gente tem que fazer a nossa parte Pra depois Ser que Deus ajude Porque Deus tá ajudando E a gente não tá A gente tá abusando Não adianta Ale Você conhece alguém que ficou doente Ou que já veio a falecer não A filha da minha amiga Ela ficou Ela adoeceu E ela faleceu Entendeu Até ela ligou pra mim desesperada Ela chorou de lá E eu chorei de cá Porque ela tinha ligado pra mim Eu nem ia falar mais Ela tinha ligado pra mim Foi uma mãe de família que se foi Ela tinha ligado pra mim Falando que tava doente Daí pediu pra mim fazer oração Pra filha dela Aí eu fiz Mas depois ela ligou desesperada Falando pra mim Que a filha dela tinha morrido Era muito dolorido isso A gente sabia que uma mãe de família se foi Entendeu É Não é bom Aí por isso que as pessoas tem que se cuidar Porque se não se cuidar vai mesmo Essa doença não tá de brincadeira gente Não tá E vocês além de usar máscara O que que vocês fazem pra se cuidar Vocês dois Alexandre Nivaldo Miro Olha Eu Vocês tão comendo diferente Comendo alguma coisa ou não? Não A comida eu faço a mesma Eu tomo vitamina Tô tomando vitamina Pra não ficar gripado E tomo muito suco de laranja Suco de limão Eu tô tomando Pedindo a Deus Pra não ficar nem gripado E você ficou gripada no meio? Eu fiquei gripada Mas foi logo logo no começo Foi no começo Foi no começo Até que eu fiquei um pouco assustada Você ficou assustada Mas eu digo assim Não Deus Eu sei que isso aí vai ser uma crise Então graças a Deus melhorou Eu tomei muito remédio Muito chá E melhorei Graças a Deus E depois disso Graças a Deus também não fiz mais crise E aquelas coisas Eu não sei se eu falei Acho que eu falei pra vocês De comer safra Safrão, gengibre O chá da gengibre eu tomo Você toma direto assim? Não Não Às vezes eu descanso um pouquinho Sim Aí eu tomo Porque tem outros Eu tomo daquele Melissa Eu tomo Aquele capim Que eu chamo de capim santo Esse aqui tem Aqui tem capim santo Aqui Você acredita que a terra é tão ruim Que eu plantei o capim santo Ele morreu? Não E aquele negócio é forte É forte Mas morreu Nossa, o meu não O meu tá vivo Eu talvez seja pra proteger a casa Porque eu plantei meio na entrada ali É, pode ser Tá protegendo a casa Diz que acontece isso, né? Ah, é? É A planta morre Mas a gente não pega nada De coisa ruim É, pode ser É Então, graças a Deus Eu tô rezando Pela minha filha Porque todas Já começaram a trabalhar Todas já começaram? Já A Lói começou a trabalhar A Lady vai dia sim Dia não A Lani tá trabalhando direto em Guararema Agora, mas só que lá Lá o negócio é risco Lá tem que trabalhar com a máscara o dia todo O dia todo? É Uau O dia todo tem que ficar com a máscara É complicado, hein? É complicado Mas fazer o quê? Precisa do serviço e precisa da saúde Tem que fazer, né? Aham Então Isso aí Vamos prevenir Melhor prevenir do que remediar E você, Valdomiro? Você tá fazendo alguma coisa diferente, não? Não Tô tentando levar uma vida normal, né? Aham Não, mas na alimentação, por exemplo? Ah, não Minha alimentação é sempre É Comida assim Comida da Alexandrina Comida da Alexandrina E arroz do Valdomiro É O tempero da Alexandrina E aquela vidinha básica nossa ali Que a gente leva Aham Tenta levar De uma forma assim Normal, né? Aham Porque Pra mim isso não é normal Eu nunca vi isso na minha vida, né? Sim Eu nunca passei por isso Eu acho que quase ninguém viu isso, né? Mas a gente tenta levar a vida Fazer o quê? Ter a melhor fórmula possível Aham Tentar se prevenir, né? É dar Rezar Pedir a Deus Pra que Proteja todos nós Que essa Que essa epidemia Passe quanta vez mais rápido É Que nem O nosso governante Que estão falando aí Dizem que pra aumentar Esse negócio de auxílio É Mesencial Aham Pagar esses valores Que eles estão pagando pro pessoal Que vai esticar mais pra frente Tem muitas pessoas Que estão pensando É Que vai ser bom Né? E o bom pra mim É Que se acabasse Tudo isso, né? Todo mundo Visse uma A vida normal E não ficar pensando Em dinheiro Que o governo vai pagar Tá esticando Esse projeto De pagamento Pra as pessoas É melhor Ele não pagar isso E nós vivermos Uma vida normal Acabasse a epidemia Isso que é importante Pra gente Mas vocês acham Que a gente vai conseguir Ter uma vida normal Do mesmo jeito Que era antes Depois dessa pandemia? Ó Chico Pelo andar da carruagem Como dizem, né? Eu acho que a gente Vai ficar um bom tempo É Bem com o pé atrás Com esse assunto Entendeu? A gente não vai viver Uma vida normal não Durante muito tempo Porque a A tragédia Tá sendo muito grande É É mundial Não é uma coisa pequena Não Entendeu? Então A gente Mesmo que fala assim Acaba Eu não acredito que acaba Eu vou ter que tomar Os cuidados Por um bom tempo Da minha vida Com certeza Porque isso aí Espalhou pelo mundo todo Não é brincadeira Então tem pessoas Ah, vai acabar Esse negócio rápido Não é assim Foi espalhado O mundo todo Como é que vai acabar Vai andar Rastejar isso aí Como se fosse Aquela Bomba de Hiroshima Que tá matando Pessoas ainda Com aquela radiação No país lá, né? É mais ou menos por aí Entendeu? E assim Alexandrinha Por exemplo Você Quando você Ficou gripada No meio da Quarentena Você pensou Posso estar doente, né? Ai Eu Não pensei assim Porque Porque tava assim No começo Não tava nem Nem falando Que tava tendo Ah, você não pensou? Não Daí eu não pensei Eu fiquei Ah, uma gripezinha vai chorar Vai chorar rápido Se Deus quiser vai chorar Então você não teve dúvida Que era uma gripe? Não, daí eu não tive dúvida não E nem fiquei com medo De nada Mas agora De eu ver Todo mundo Assim Morrendo Ai eu fico com medo Eu digo assim Nossa Não vai acabar isso Não vai acabar isso Eu pergunto pra todo mundo Mas não vai acabar Mas gente Se cuide Porque não vai acabar Sem passar não E a morte Gente Vocês já pensaram Assim por causa Da Da pandemia, né? Vocês pensaram Na possibilidade De você De um dia pro outro Já Não tá mais aqui E é Ah, eu já Eu já E aí Eu já Eu já Eu já pedi pra Deus Que Se eu for Se eu ficar doente Com isso aí Já pedi pra Deus Cuidar de todos Meus netos De toda Minha filha Mas eu Eu tenho certeza Eu tenho fé em Deus Que Deus não vai Me deixar eu ir Com isso aí Não Eu quero Que Deus nos ajude A mim A todos Que vai acabar Isso aí E a gente Não vai agora Com isso aí Escuta, mas assim Quando eu perguntei Eu imaginei uma coisa Assim Ah Você pode pensar Eu vou morrer Talvez eu posso morrer Então assim Eu vou fazer isso Isso é aquilo Que eu deixei de fazer Alguma coisa Que você Se arrependeu De não ter feito E aí Você queria fazer Nessa hora Porque você viu Que pode ser Que daqui um dia pro outro Você não estaria mais aqui Ah não Eu não estou pensando Isso não Não pensa Nem você Não Não quero pensar Assim não Não Eu não penso Eu só penso assim Tem muitas pessoas Que pensam Ah eu vou fazer Isso, isso, isso Aquele outro Porque se esse coronavírus Me pegar Eu já fiz de tudo Nessa vida E não tenho que se arrepender Eu não Eu penso diferente Se Deus livre-guarde Acontecer alguma coisa Comigo Desse coronavírus Me atacar Entendeu Eu vou continuar Eu vou continuar Minha vida normal E se ele vier Me atacar Eu vou com Deus E a Virgem Maria Não tem mal Vai leve Vai leve Ah vou com a mente Super leve Então porque Eu perguntei Porque assim As vezes tem pessoa Que tem mágoa de outro Fez o mal para alguém De repente Para pedir perdão Para ir lá Tentar limpar a situação E tal Mas isso nunca passou Para a cabeça de vocês Não Não Eu acho Eu 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 não tenho que pedir perdão A ninguém Eu nunca matei Nunca roubei Nunca fiz mal a ninguém Ao contrário Tem pessoas Que tem que pedir perdão Para mim Eu tenho assim comigo Que Deus abençoe Essa pessoa também Tá mas Entendeu Você fica esperando Se a pessoa pedir perdão Para você Não não Ela já está perdoada Por mim aqui já Ainda bem Ainda bem Valdumir Ficar esperando Perdão dos outros Também A vida não vai para frente Não vai O perdão já está Dentro de mim Dela Legal Muito bem Você também ali Eu não Eu não tenho Nenhum inimigo Não tem nenhum inimigo Eu não Que você saiba não Que eu saiba não Legal Ah mas isso é muito bom E eu perdoo a todo mundo As vezes eu sou brava assim Mas depois eu vou lá E por mim já vai doer Não tenho raiva de ninguém Não guardo oido de ninguém Eu não Eu sou assim Muito legal Muito legal Isso é muito bom Ô Alê Porque ontem você me falou Que você é brava Eu sei que você é brava Eu sou brava Quando você resolve Você roda a baiana Quando eu resolvo Eu rodo a baiana Mas eu não guardo mágoa De ninguém É na hora Não guardo oido É assim Ai eu estou com oido De fulana Não guardo Depois vai embora A coisa passa Depois vai embora Eu procuro ajeitar Se precisar de mim Eu estou aqui para ajudar Entendeu Quanto mais eu ajudo Se eu puder ajudar as pessoas Quanto mais eu ajudo Mas eu quero ajudar Se eu tivesse agora Para ajudar todo mundo Que está precisando Que tem muita gente Passando fome Eu ia ajudar Vamos supor Se você fosse o prefeito O governador O presidente O que você faria? Eu ia ajudar Todo mundo Ia tirar aquele pessoal Que está na rua Eu queria tirar Aquele pessoal Que está na rua Eu queria tirar Aquela As crianças Que estão Porque tem muita criança Que está sofrendo Eu queria ajudar Essas crianças Eu queria ajudar Os velhinhos Que estão Às vezes os parentes Não podem olhar Eu queria olhar Essas pessoas Eu queria ajudar Em tudo que eu pudesse ajudar Em comida Em remédio Em tudo Eu queria ajudar Entendeu? Isso que eu queria fazer Se eu tivesse dinheiro Se eu fosse o presidente Eu não ia deixar Ninguém passando fome Nem ninguém Bater na porta E deixar para depois Porque o que está acontecendo É deixar para depois O que tem que fazer É fazer hoje Não deixar para depois Que às vezes Está com fome agora Não vai deixar Para comer amanhã Não Ninguém fica com fome Agora para comer amanhã E é o que estão fazendo Estão sumindo Com o dinheiro do povo E deixando para amanhã Mas a fome está hoje O pessoal está na rua Hoje Não vai deixar para amanhã E é o que eles estão fazendo Ah não Deixa para depois Depois o que? Se a doença está aí agora Não vai dar o remédio Depois Tem que dar hoje Legal Muito bem Muito bem Alexandre Valdomiro Quer responder a essa pergunta Se você tivesse o poder Se eu fosse o presidente Da república Né Ou qualquer um Qualquer cargo de poder Né Qualquer cargo de poder De chegar lá e resolver Eu resolveria assim Se a justiça Existe Não tem nada Que fica empurrando Com a barriga É ir lá Na ferida Lá E arrancar a casca dela E qual que é a ferida? Entendeu? A ferida O Chico É que é o seguinte Nosso país É muito injustiçado Não tem justiça Entendeu? É E fica tampando O sol com a peneira Entendeu? É Protegendo um Porque ele é magistrado Não sei das quantas Tem curso superior Ele vai lá Rouba Faz o que quer E fica Pão quente Em cima dele O que que está acontecendo Nosso país? Tem muito Muito material Para proteger A nossa A nossa sociedade Nossos irmãos Nossas crianças Nossos velhinhos Tem muito dinheiro Tem muito material E esse material Nem chega Quer dizer Eles compram E nem chega A quem precisa Os hospitais nossos E tem muita gente morrendo Por causa disso Até isso Eles estão tirando proveito Estão tirando a vida De certa forma Da pessoa Através de roubo De material Que é para salvar a vida O que está acontecendo Nosso país Infelizmente Eu não posso falar Que eu sou revoltado Com isso Mas eu acho Isso tudo Uma grande vergonha Nosso país Infelizmente Eu sou brasileiro Quer dizer Eu não posso nem falar Que infelizmente Eu sou feliz Sendo brasileiro Mas eu tenho vergonha De certa forma Eu tenho vergonha No meu país Porque Isso não é Ser ser humano Você Deixar De De pegar Pegar o dinheiro Que é meu Meu imposto Entendeu Que é para salvar a vida E você vai Bota do seu poço E mata o ser humano Isso é muito errado Deus está olhando para isso Preste atenção Nossa gente Vocês falaram muito bem Viu Mudou o rumo Da conversa Vamos dar os abraços Para quebrar o gelo Vamos dar os abraços Vamos lá O papo vai ficar sentado aí Eu vou montar ainda Eu vou montar Tem que montar o tripé E tudo Tem uns passarinhos Lindo ali Na árvore Ali na árvore Tem uns passarinhos Lindo Vocês estão vendo Acho que é anu branco Anu? Anu branco Eles estão secando apenas As penas Deixa eu ver Se eu consigo Levantar a árvore Nessa árvore seca ali Ah, você está caçando ela lá? É Ah, tá É verdade Tem esses Aqui no fio também, né? É Mas tem na árvore seca Tem na árvore seca É que nem as galinhas Urubu Eles ficam fazendo Aquele jeito Quando Precisa secar a pena Tá bom Eu estou aparecendo? Então viram o negócio ali então Ah, é? Experteza Ah, e agora sim Está aparecendo todo mundo? Eu não Não, mas você não está vendo Você não está vendo Você está aparecendo Ah, tá Olá pessoal Belezinha Está gravando? Está gravando já Está filmando? Está filmando? Está filmando Chico Está filmando Chico Rodamira Alexandrina Isso aqui é Caixa de ovo para levar É Eu para agradecer o ovo Que vocês me trouxeram Eu vou dar duas caixas vazias, né? Uma caixa cheia Por duas vazias Não, mas a gente precisa Chico Eu sei que vocês têm Tem mais no carro Ah, tá Mais duas já Na hora que a gente descer Vocês pegam mais Tá bom? Alexandrina Agora eu tenho uma surpresa Para você Faz cara de surpresa Alexandrina É que ela já viu Eu não sei É o seguinte, gente O seu Antônio Lá do bairro dos Freitas Ele assiste os vídeos Do Alexandrina Ah, tá E ele falou para mim Chico Você vai levar Uma tábua de presente Para o Alexandrino Oh, como é que o nome dele? E para o Valdomiro também Obrigado Você pode usar também Viu, Valdomiro? É o nome dele, né? Antônio, Antônio Ô, seu Antônio Muito obrigado pelo presente, viu? Ele vai assistir lá Muito obrigado, valeu Ô, seu Antônio Obrigado Que Deus te abençoe E te dê muita saúde Seu Antônio Obrigada Adorei o presente Eu acho que eu vou botar o vídeo deles Porque no vídeo Eu acho que ele fala isso Eu vou mostrar eles para você Porque eu acho que você não viu Aí eu coloco no pendrive Para vocês assistirem Ah, tá Tá bom? Legal Gente, ela é meio pesada Nossa Nossa, mas se eu quiser É pesadinha É, parece Você sabe o que ele fez? Na Bahia Tinha um negócio Que na Semana Santa Tocava assim, ó Era o quê? Matraca É, matraca Matraca Isso É, coisa assim É, ele vende quebra-queijo É, também é Isso aí Mas lá quando É, os caras que vende quebra-queijo Vende biju Vende biju Vende biju Aí fazia assim, ó Taca, taca, taca É E ele fez do mesmo jeitinho do negócio Então essa foi especialmente para você Obrigada Uma tábua grande para ficar de acordo Com a quantidade de comida que você faz Mas é ele que faz isso aí? Ele faz Ele tem uma marcenaria Olha isso Ele faz colher de pau Ele faz tábua Ele faz um monte de coisa É muito bem feita Ele faz tudo rústico Mas é lindo Isso aqui É lindo É uma obra de arte É É Mostra lá para as pessoas Vê Olha lá Isso Mostra lá Antônio Antônio Aqui, seu Antônio É um prazer do senhor Obrigado Muito obrigado Valeu Vai fazer parte dos próximos vídeos Com certeza Que Deus abençoe o senhor Que Deus abençoe o senhor Muita saúde Paz no coração E que Deus te proteja o senhor e sua família Muito obrigado Valeu Antônio, obrigado Você é muito legal Obrigado, seu Antônio Que Deus te proteja Te lembre de tudo quanto for ruim Ele é uma pessoa muito boa As coisas ruins Nem pega nele Olha que bom Está protegido por Deus Então, pronto Que são inocentes Que recebem todo mundo do mesmo jeito Assim Ele é muito legal Já nasceu com a proteção de Deus Então Meus parabéns É isso aí Gente, vamos dar Vocês querem dar os seus abraços? Vocês têm algum abraço especial? Não Não Fora Ana Padovani Teresa Silva Depois a gente fala O Sambu Kotaka Sônia da Bahia Sônia da Bahia É, um abraço para a Sônia da Bahia Larissa E Larissa E toda a família da Sônia Legal E a O E O E O Ilma Aquela que teve lá em casa A Ilma A Ilma de Nova Sônia Ilma de Nova Sônia Um abraço Um abraço Ilma Ilma, você tem que voltar aqui Porque você está sendo requisitada Para nós Mais vídeos Ou a gente tem que ir aí, né? É Das duas, uma É Legal Vamos dar o nosso abraço, então? Vamos Não tem muito hoje Mas tem um tantinho aqui Vamos dar Tereza Fradique do Rio de Janeiro e sua família que mora em Recife, Pernambuco Um abraço Nilson Azevedo de União dos Palmares, Alagoas Um abraço Marcelo e Edna de Peruíbe, São Paulo Um abraço Dona Maria Augusta e seu filho Amauri de Piracicaba, São Paulo Um abraço Claudinei e os filhos Lucas e Natália de Campinas, São Paulo Um abraço Fernando e Fernanda e as filhas Ana Júlia e Isabela que moram na Normandia, na França Um abraço Beatriz e Dona Aparecida de Paranaíba, Mato Grosso Um abraço Valdeire e Sônia de Piracicaba, São Paulo Um abraço Branca, Nayara e Antônio de Vitória da Conquista, Bahia Um abraço João Domingues e Angelina de Lins, São Paulo Um abraço Vitória e Marquinho de Franca, São Paulo Um abraço Cacilda de Birigui, São Paulo Um abraço Regina César Leandro de Franca, São Paulo Um abraço Pastor Nilson em Cardinópolis, Minas Gerais Um abraço Enes e Maria de Ilha Solteira, São Paulo Um abraço Jamil, Paula e Marcos de Itamonte, Minas Gerais Um abraço Joyce de Penápolis, São Paulo Um abraço Um abraço Elisângela e sua mãe, Dona Maria de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco Um abraço Ivo de Teresópolis, Rio de Janeiro Um abraço Antônio Carlos Ferreira de Martinópolis, São Paulo Um abraço Franci e Carlos Bentes de Manaus, Amazonas Um abraço Branca, Antônio e Nayara de Vitória da Conquista, Bahia Um abraço Dona Sônia e a Fia do Freitas em São José dos Campos Um abraço Pertinho de vocês lá Maria Tereza de Cabo Frio, Rio de Janeiro Um abraço Juacir Luiz da Silva de Belo Horizonte, Minas Gerais Um abraço José Carlos... não, José Dias e Cleide Maria Dias de Praia Grande, São Paulo Um abraço O casal Vaguinho e Gilberta e o filho Theo de Caxambu, Minas Gerais Um abraço Paulo Carça e Priscila de Alumínio, São Paulo Um abraço Paulo Ricardo e sua mãe de Criciúma, Santa Catarina Um abraço Almir e Edna de Guararapes, São Paulo Um abraço Maria Paula de Santa Rita do Jacutinga, Minas Gerais Um abraço Verônica, sua filha Flávia e o Anderson, seu genro E os netos Samuel e Maria que nos assistem lá da Califórnia nos Estados Unidos Um abraço E finalmente, Ana Paula e Maria José de Jaboatão de Guararapes, Pernambuco Um abraço Quem não recebeu abraço, se sinta abraçado E continue a pedir porque o Chico Abelha ainda tem um pouco de saco de anotar os abraços Gente, olha, muita energia positiva nesse momento, a atitude positiva, a esperança Esse momento vai passar, como tudo na vida Muito obrigado pela audiência de vocês, nós estamos gravando esse vídeo Porque vocês pediram, né? A gente faz tempo que não grava vídeo A gente está evitando muito, né? Ficar indo na casa um do outro Mas hoje a Alessandrina veio me presentear com o ovo Eu falei assim, sim, eu não disse não pra ela Eu podia ter falado, não, deixa lá E não vem em casa Mas acho que a saudade é maior Então eu falei assim, não, venha na minha casa É legal a gente estar um pouquinho junto E eu aproveitei pra gente gravar esse vídeo aqui Pra vocês poderem se entreter um pouquinho durante essa quarentena Gente, muito obrigado Valeu, gente, muito obrigado Pelo carinho que vocês nos passam Seu Antônio Esse é presente aqui, seu Antônio, outra vez Vai ser muito utilizado, né? Muito, muito Show de bola O dominante que gostou mais que a Alessandrina Não, ele segurou É uma obra de arte Que Deus abençoe o senhor Que Deus dê essa grande inteligência pro senhor de fazer mais Ele adora fazer isso Essas obras de arte que o senhor faz, viu? Ele adora fazer Muito bem, muito bem trabalhado Muito, muito Valeu Muito obrigado Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês nas suas casas E quando vocês saírem Nossa, eu pensei que o que que foi caído? Não, é que eu ia levantar voo Mas eu não consegui Legal, gente Tchau, gente Ah, jóia Maravilha Tchau, gente Ai, que presente, hein? Parece uma florzinha E eu que já sou uma flor também, né? É Isso aí não precisa nem falar, né? Mas eu falo Eu me acho uma flor É, Roda de São João, você não quer? É, Roda de São João, cadê? E, ó, isso aqui Isso aqui é bom Pra quê? Pra dores Ah, é? É O quê? O chá? O chá Ah, então me dê que eu faço chá Mas toma sem açúcar, não? É Aqui, ó O que que é isso? Você tira só a flor, viu? A flor não usa É Tchau, gente Tchau, gente Bom, e eu também Abraço, né? Não dá pra pegar de verdade Pega de mentira Gente, obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto